Amigos, a infusora nos encontramos neste momento aqui no terminal rodoviário do município de São Mateus aonde em posse de informações, mensagens enviadas até a nossa produção dava conta de que aqui há muito tempo as pessoas estavam tendo um grande transtorno um grande problema em relação aos banheiros que ficam à disposição da população está aqui ó, com a placa desse jeitinho, do mesmo jeito que a população mandou olha só o aviso, aviso, banheiro interditado, nós temos um, nós temos dois o único que está aberto, eu não consigo ver, eu vou até fechar a porta o negócio que está ali dentro está feio, espera aí né, que eu vou fechar aquela porta catinga meu amigo, é catinga a porta não aguenta nem fechar, olha o forte odor aqui eu acredito que ninguém consiga fazer nenhum tipo de necessidade aqui olha o tanto de mosca aqui ó, moriçoca duas placas avisando que o banheiro está interditado na verdade todos os três, porque esse terceiro que a porta não fecha se você avistar o que tem ali dentro, dentro daquele vaso eu acredito que você que é ser humano, você não consegue fazer nenhuma refeição é, é, o negócio está feio aqui e a população tem relatado que este problema já está ó, há muito tempo e que continua nessas condições, tá aqui nós temos, é, 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 o local de, de urinar né ainda dá pra fazer, aqui tem uma pia, olha só aqui, só uma estufil marrinha aqui olha, tem água né, muito bem dá pra lavar as mãos aqui dá pra fazer ainda, dá pra urinar mas pensou em banheiros, tá aqui aqui, só uma estufil marrinha aí aí, três banheiros esses três banheiros aqui você não pode nem pensar em usar são denúncias, são mensagens que tem chegado até o nosso programa e nós fomos atrás e estamos é, 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 encontrando esse problema não sei quem é o responsável por isso eu só sei que há secretários há diretor de departamento que não está cumprindo o slogan não está indo na mesma linha do prefeito que é pra frente que se anda não estão acompanhando o ritmo do prefeito o prefeito não pode fazer isso não pode acompanhar isso ele coloca pessoas para fazer e não estão fazendo está aqui ó, banheiro interditado